Porra que os vídeo-boys, aqui tá falando com o seu ministro, mano E galera, no vídeo aqui eu quero falar com vocês, mano, sobre o assunto dos bots que te seguem no Roblox, mano Exatamente, velho, sabe aqueles bots que vão lá no seu perfil e te seguem e você ganha aquele tanto de seguidor? Exatamente, eles estão de volta, mano, e dessa vez estão muito mais fortes, tá, galera? É, eu vou tá falando pra vocês tudo certo nesse vídeo, tá? Mas antes, eu quero pedir a todos vocês é se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações Pra assim você não tá perdendo nenhum vídeo, nenhuma novidade que eu posto aqui no Roblox, aqui no canal, beleza? Beleza, então, galera, é o seguinte, mano É, lá estava eu navegando no YouTube da vida, né? Quando o vídeo é recomendado pra mim, aparece lá, velho Não é possível que esses bots voltaram, né, mano? Então, eu vou lá, simplesmente, vejo o vídeo e, cara, vejo que realmente os bots voltaram E eu falei, mano, meu Deus do céu, eu vou fazer um vídeo sobre isso também Pra notificar a galera aí, né, mano? Vai que a galera acha que esse cara é hacker, sei lá, né, mano? Hoje em dia os caras tão achando que todo mundo é hacker, mas enfim É o seguinte, mano Se vocês virem no perfil de um maluco chamado LKS Heart, né? Ele vai ter 100k de seguidores, galera Milagrosamente o maluco me arruma 100k de seguidores, né? E se você vir nos seguidores dele, você vai ver que é tudo bot, tá, galera? É tudo bot, tá? É, mano, assim, mano, é tudo bot E eles tão com a nova skin, velho? Tem umas que tão usando umas skins meio diferentes, assim E tem outros que tão com bacon hair e a bacon girl, tá? Eu não sei se é bacon girl, tá? Mas eu chamo de bacon girl, eu prefiro Mas é, velho, realmente o cara tá cheio dos bots E lembrando, tá, galera? Esses bots aqui, quem faz, às vezes nem é o próprio cara, tá, galera? Às vezes é uma outra pessoa pegando o perfil dele E colocando lá pra gerar esse tanto de bot aí, tá? E, mano, outra conta que me chamou muita atenção, velho Muita atenção mesmo Ela foi criada dia 2 do 1, tá? Ela entrou online 17 horas atrás, tá? E é o seguinte, mano O cara chama RBX follower bot, tá? Não sei como é que esse nick não foi banido, né? Mas, enfim Tá lá, mano Ele também tem 100 mil seguidores, velho Surreal, mano Surreal mesmo, tá? E, velho, vocês podem ver que aqui Eles tão seguindo contas sem nenhum robux, tá? Olha aqui, é um bacon hair mó no bão, né? Mó no nada aí, né? E, velho Aqui na outra conta que eu tenho pra vocês Essa daqui, né? É... 100k mais seguidores também, né? O nick dela lá Um lastybear vizinho Não sei o que é isso daí Mas, enfim, velho A conta dela foi criada dia 31 do 12 Ela faz 3 dias que não entra, tá, galera? Isso daqui é uma coisa muito interessante mesmo, tá? E vocês podem ver que a conta não tem nenhum robux Não tem nada assim demais, tá? A única coisa que tem Acho que é o nick, tá, galera? Eles tão seguindo É... Eles tão fazendo o seguinte, galera Se você tem um nick raro Eles vão tá acabando te seguindo, tá? E se você tem muito robux Eles também vão acabar te seguindo, tá? Eu não sei como é que funciona muito bem esses bots Esse bot é meio atrapalhado da vida, tá? Mas pelo que eu vi aqui, mano Simplesmente é... Nick interessante, né? Não sei se esse nick é realmente interessante E também Eles seguem pessoas que tem muito robux, né? Que fica mostrando assim Acho que muito robux, né? É... E realmente, galera Realmente eles tão seguindo bastante pessoas aí, né? Tão seguindo necessariamente Dezoito, dezenove páginas Mais ou menos assim De pessoas E cara Se você for seguido por algum desses bots aí, né? Mano Ou for seguido por esses bots aí Que do nada Aparecer cem mil seguidores E não ser Podem ficar tudo tranquilo Pode ficar susto, tá? Que vocês não vão estar tomando ban do Roblox O Roblox não bane pessoas Que usam bot assim Pelo menos, né? Que eles não sabem Quem que tá realmente usando, tá, galera? Porque tipo Pode ser qualquer pessoa do mundo Ir lá Colocar seu ID E pronto Vai chegar um tantão De bot na sua conta Beleza? Então, velho Nem sempre é a própria pessoa Que usa, tá, galera? Eu quero que vocês fiquem sabendo disso, tá? E, mano Isso daí comprova que o Roblox Está assim, né, mano? Com uma verificação Só pra ferrar os players E não os bots, né, mano? Porque se os bots conseguiram burlar É realmente Porque a verificação Tá muito ruim do Roblox, mano Tá péssima 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 Péssima, galera É... E, mano Eles tão seguindo um youtuber também, ó Eu acho que esse cara que é youtuber também, ó Eles tão seguindo também, né? Que é o... Renleaf, né? Eu acho que grava a Torf Hell, né? Muito interessante também saber disso Mas é, cara Realmente Vocês podem ver aí Que a verificação do Roblox Não anda fazendo nada, né? Só atrapalhando nossa vida Que até os bots tão passando E eu não Olha só que da hora, mano Eu não consigo passar Porque, pelo amor de Deus Aquela verificação lá Muito ruim Muito chata, velho Pelo amor de Deus Nunca vi uma verificação Pior que aquela lá Parece que eu tô fazendo uma prova, né? Mas, enfim, galera Quero que vocês comentem aí Sua opinião aí nos comentários, tá, mano? O que vocês acham da volta desses bots aí? E também, mano O que vocês acham da verificação do Roblox, né, mano? Pra mim tá uma... Mano, tá uma porcaria esse negócio É só pra ferrar a gente mesmo Porque, mano Se os bots tão passando Não há necessidade de verificação, mano Que eu não sei se vocês sabem Mas o Roblox colocou a verificação Porque os bots tava, mano Tá crescendo muito Tava crescendo muito, velho Então, mano Não sei como é que vai ficar daqui pra frente Não sei se a galera que eles tão seguindo Vai tomar ban Provavelmente não Então, velho Se eles te seguirem Podem ficar sossegados Você não vai tá tomando ban Pelo menos eu acho, né? Vai que o Roblox do nada fala Meu Deus do céu Vamos banir todo mundo Que eles tavam seguindo Aí já era, mano Aí deu ruim, tá? Mas eles não vão fazer isso daí, não Podem ficar sossegados E é isso daí, galera Lembrando Se você é novo aqui no canal Entre lá no meu servidor Discord, beleza? Lá eu faço sorteio de Robux diário Muito topzera mesmo, tá? E é isso daí Muito obrigado por ter assistido até aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu, falou, fui E tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma